Eu sou Karin Reiter, sou joalheira, eu tenho uma marca que leva o meu nome e eu recebi o convite para desenvolver uma coleção inspirada em colares de parede com as cordas. Para mim foi um desafio porque eu tive que aprender a trabalhar com as cordas porque ela é um material completamente diferente. Então assim eu tive que entender como é que era o caimento deste material, como que eu ia conseguir misturar isso com o meu material principal que é o metal. O meu trabalho é extremamente artesanal e o da Tidelli também, então isso foi uma preocupação assim de mostrar isso nesta coleção. O processo criativo, ele se deu de uma maneira intuitiva. Conforme os desenhos foram saindo do papel e foram se transformando, eu acabei percebendo que eu estava fazendo uma homenagem ao nosso país, na verdade. Então assim, as nossas raízes, as rendeiras, os pescadores. E nesse processo surgiu a coleção Raízes.